Pequeno Gravações.net Se for por dó de mim, não quero que se prenda nem que faça nenhum sacrifício Se for por pena de mim, nem precisa ficar Segue seu caminho sem olhar pra trás Vou ficar sozinho, mas é bem melhor assim E mesmo sofrendo te entendo Já não há motivos pra continuar Tudo está perdido, vamos aceitar o fim O amor foi embora e deu lugar a outro sentimento Se não tem amor, tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó, tem dó Não precisa mais ficar comigo Se não tem amor, tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó, tem dó Não precisa mais ficar comigo Se for por dó de mim, não quero que se prenda nem que faça tanto sacrifício Se for por pena de mim, nem precisa ficar Segue seu caminho sem olhar pra trás Vou ficar sozinho, mas é bem melhor assim E mesmo sofrendo te entendo Já não tem amor, tem dó, tem dó Já não há motivos pra continuar Tudo está perdido, vamos aceitar o fim O amor foi embora e deu lugar a outro sentimento Se não tem amor, tem dó, tem dó Se não tem amor, tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó, tem dó Não precisa mais ficar comigo Se não tem amor, tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó, tem dó Tem dó, tem dó Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais ficar comigo Obrigado.